O recheio poderia ser de chocolate ou poderia ser de Nutella. Gente, um bolo todo de Nutella fica enjoativo e caro pra dedéu. É isso mesmo. Cheguei a gritar porque é caro. Imagina, gente, ah, até porque o pote maior de Nutella é 27 reais. Eu dei para uns três, né, pote. Ia ficar enjoativo. E assim, gente, a gente pode fazer um brigadeiro e colocar Nutella que não vai ficar tão gostoso. A gente pode fazer uma ganache, como aqui no canal já tem, para finalizar o bolo no pote, que não vai ficar tão perfeito. Então, a maneira que eu encontrei, e nesse momento que você está vendo o vídeo, hoje mesmo eu acabei de liberar um vídeo aqui, que eu usei esse fiozinho também. No canal já tem bolo no pote que eu usei esse fiozinho também, porque é um teste que eu fiz e que funcionou e que dá muito certo. Aí, bom, falei com ela, o que você acha da gente fazer um brigadeiro gourmet, que é o chocolate meio amargo, de uma boa qualidade. E depois a gente vem com o fiozinho de Nutella. Então, ela aceitou, eu fiz e assim, claro, né, recebi um feedback muito bom. Porque ela me mandou, enfim, gente. Aí, não vamos ter decoração do cibolo, beleza? Mas é só para mostrar isso para vocês mesmo. O que eu fiz? São duas camadas de recheio. Então, peguei a minha piracamada, como vocês estão vendo na imagem, molhei minha massa de pão de ló. E já vou mostrar com vocês o que eu fiz com a Nutella. Depois que eu escolhi nossa brigadeira, eu peguei e separei 100 gramas de Nutella para cada saquinho. Levei no micro-ondas para ficar bem molinho. Em seguida, eu pego só um pacotinho, vai ser 100 gramas para cada camada. E faço esse trabalho que fica muito, muito, muito gostoso, gente. Eu estou falando é porque eu comi o bolo, não, porque eu não comi o bolo. Mas, como eu já fiz bolo no pote com esse fiozinho... Gente, quando você dá aquela garfada, aquela garfada gostosa, e você vai sentir aquele gosto de Nutella na sua boca, parece que você está comendo uma colher de Nutella. E não é verdade. E não é verdade, né? Você está comendo só um pouquinho da Nutella. Então, espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo simples, tá? Eu tive a ideia de gravar praticamente, assim, na hora que eu peguei tudo para começar a montar o bolo, eu falei... Cara, deve ser uma dúvida que algumas meninas devem ter lá do outro lado. Então, gente, não precisa cobrar uma fortuna, porque o cliente não vai querer. Você vai cobrar dentro da sua realidade. Eu tinha um pote de Nutella do grande. Então, gente, 100 gramas... Esse bolo é um bolo para 50 pessoas, então 100 gramas em cada camada ficou perfeito. E, sério, se eu conseguir aqui no celular achar a mensagem que ela me mandou assim que cortou o bolo, eu vou postar para vocês lá no final. Então, faça isso que vai dar super certo. Olha só, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Galera, arruma 200 mil seguidores. Eu conto com vocês, tá bom? Conto mesmo. Que você indique para uma prima, para uma parente, que mora distante, enfim. Eu convido você agora a convidar três pessoas para conhecer o canal e me dar esse presentinho aí, tá bom? Então, eu não vou mostrar decoração, porque, gente, vocês sabem, né? Porque eu não sou aquela forte em decoração. Meus clientes compram... Agora eu posso falar que, gente, agora eu vou treinar um bolo. Eu vou fazer um bolo para vocês aqui pós-curso, que eu não tive tempo de fazer ainda. Mas eu vou fazer um bolo pós-curso e vocês vão pique. Aí eu estou mostrando, vou mostrar mesmo. Aproveito para a gente narrar aqui. Mas, enfim, já que estamos aqui, vamos lá. Fiz uma massa de seis ovos. Aí eu corto ao meio, que é essa que eu estou mostrando agora. E no tabuleiro eu fiz uma massa só com quatro ovos. Essa massa com quatro ovos, ela fica fininha. E aí, gente, a montagem segue desse jeito aí. Na verdade, eu não vim aqui para falar disso, né? Eu vim aqui para falar sobre o fiozinho de Nutella, que vai fazer toda a diferença no seu bolo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal. Me segue nas minhas redes sociais, que ficarei muito, muito, muito grata e feliz. Bom, já para fechar o vídeo logo, a minha aplicação no papel de arroz é muito simples, galera. Passei uma camada de chantilly fina lateral, porque é onde vai entrar o pico. E em cima eu passei uma camada mais grossinha, porque se você passar pouquinho, racha e vai dar defeito no papel de arroz. Essa parte é uma parte que eu coloco no papel de arroz e vou alisando ele de dentro para fora para tirar todas as bolhas. Chega um determinado momento que antes dele ficar molinho, eu levanto cada ponta para certificar que ele ficou bem esticadinho. E ele fica, gente, bem esticadinho mesmo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreva no meu canal, me acompanhe nas minhas redes sociais. E eu convido você de coração mesmo, gente, para poder chegarmos logo a esses 200 mil seguidores. Um beijo, tchau, sucesso para você. Quando eu falo sucesso para você, eu estou falando do fundo do meu coração mesmo, gente, tá? Porque se eu não estivesse desejando sucesso para vocês, eu não estaria aqui postando minhas receitas, meus testes para vocês, tá bom? Então, um beijo. Gente, eu torço por você e você torce por mim aqui, eu cedo as minhas receitas e você fala, ah, vou deixar um like para a Cris, para poder ajudar, beleza? Então, beijinho, beijinho, tchau, tchau.